Agora, se a gente olhar para os gráficos, vou aqui colocar um número. Houve uma pequena recuperação da indústria quando houve a mudança do câmbio brasileiro em 1999. A indústria teve uma pequena recuperação. Quando o presidente Lula toma a posse em 2013, perdão, em 2003, a indústria de transformação representava 14,5% do PIB. É verdade que nos primeiros anos do governo Lula a indústria se recupera um pouco. Ela passa a representar em 2005 17,8% do PIB. Mas desde 2005, com exceção do BN 2012, do TRIEN 2013 e 2015, questão do BN 2013 e 2015, é uma queda contínua da participação da indústria. O que deu errado? Por que os governos petistas isso não estava na centralidade dos governos petistas, a reindustrialização, e agora está? Foi um problema de centralidade estratégica ou medidas que foram tomadas e não deram certo? A impressão que eu tenho, olhando assim, de forma mais distante, é perceber que... Aqui está o gráfico, é um gráfico que vai até 2018, mas é a grande queda que você já destacou dos anos 90, depois tem aqui em 98, 99, a desvalorização cambial, a indústria se recupera um pouquinho, volta a cair um pouquinho, sobe nos primeiros momentos do governo Lula, e aí volta a tendência de queda acentuada até chegarmos hoje nesse patamar. Em 2018 era 11,3% e em 2022 já fechou em 9,7%. Foi falta de centralidade estratégica ou medidas que foram tomadas não deram certo? Veja, a transição da ditadura para a democracia foi acompanhada de uma forte crítica à perspectiva do desenvolvimento que o país viveu anteriormente, pois partia-se do pressuposto que houve uma forte ênfase na expansão econômica desacompanhada da redistribuição dos ganhos produzidos. Tem uma frase do presidente Fernando Henrique Cardoso em 1998, em que ele afirma que o Brasil já não é mais um país subdesenvolvido, mas é um país injusto. E eu entendo que esta perspectiva aberta pelo presidente Henrique Cardoso de certa maneira continuou na visão que se constituiu no Brasil que o problema central do Brasil é a desigualdade. E, portanto, foi ficando de lado a perspectiva da expansão econômica, especialmente do ponto de vista da reestruturação do sistema econômico brasileiro. veja que os programas sociais muito importantes no enfrentamento à pobreza e da desigualdade, eles permitiram na linha de céus furtado modernizar o padrão de consumo. As pessoas de menor renda tiveram acesso a consumo que não imaginavam hoje o celular, o computador, etc., ainda que de forma precária, ele se difundiu. Isso é uma coisa que aconteceu, eu diria assim, pela possibilidade de você vincular ao orçamento público uma parte que são basicamente os sobrantes do capitalismo brasileiro. É importante que se diga que há um declínio da ocupação hoje, hoje não, dos anos 90 para cá, vinculado às atividades tipicamente capitalistas. Nós temos hoje 49% da ocupação vinculada às atividades tipicamente capitalistas, enquanto chegou a cerca de 67% nos anos 80. O que tem crescido, portanto, é basicamente a economia popular, a economia de subsistência muito vinculada à transferência de renda, porque partiu-se do pressuposto que o problema central do Brasil era a desigualdade. Contrário ou diferentemente do caminho brasileiro é o enfrentamento que fez a China, ou seja, a reestruturação ou a estruturação do sistema econômico chinês foi acompanhado, na verdade, de uma expansão de postos de trabalhos que permitiu a eles cerca de 850 milhões de pessoas saíram da pobreza, sendo que 95% das pessoas que saíram da pobreza saíram porque tiveram emprego. Se nós olharmos, tá certo, o conjunto da população brasileira aqui saiu da pobreza, não é, nos governos do PT, em grande medida, a maior parte que saiu da população, da condição de pobreza está vinculado não a emprego, mas a programa de transferência de renda. Em 1985, ali na saída do governo militar, nós tínhamos 3% da população que vivia de transferência de renda. Se você considerar os programas vinculados à previdência, assistência social, por exemplo, que é o que tinha naquela época, enquanto que hoje nós estamos com cerca de 40% da população vivendo de transferência de renda. Ou seja, a opção que o Brasil fez, colocando como questão central a desigualdade, de certa maneira, distanciou do problema central que me parece que é a estrutura produtiva. E nesse sentido, eu quero dizer, não é que o problema central do Brasil, a meu modo de ver, posso estar equivocado, não sou dono da verdade, não é a desigualdade. O problema central do Brasil é o subdesenvolvimento, é a dependência externa. A desigualdade é uma consequência do subdesenvolvimento. Professor, de onde poderiam vir os recursos para financiar um eventual plano industrial, um eventual plano de reindustrialização? Se os juros continuam exorbitantes e o parlamento acabou de aprovar uma regra fiscal mais moderada que o teto de gastos, mas ainda fortemente contracionista do investimento público. O próprio governo, ao propor a regra fiscal, não acabou amarrando suas mãos em relação ao papel do investimento público num eventual plano de reindustrialização? bom, eu entendo que, bom, as novas regras que estão sendo definidas, elas cumprem um primeiro papel importante, a meu modo de ver, que é uma resposta à própria campanha eleitoral em que o presidente afirmou ser contrário ao teto de gastos estabelecido na Constituição brasileira. O que ocorreu, o que está ocorrendo até agora, é que, na verdade, nós teremos também limites ao gasto, mas isso não diz respeito a uma decisão constitucional, mas sim, hoje, a legislação ordinária. E esta definição, ao meu modo de ver, é muito importante do ponto de vista do risco que o governo brasileiro pode correr, assim como ocorreu no segundo governo da presidenta Dilma, em relação a um impeachment associado a problemas de operação do orçamento. Então, nesse sentido, me parece que as regras atendem a essa preocupação que o governo me parece muito centrado. Mas eu também percebo que não é possível imaginar um ciclo de expansão a partir do que está sendo estabelecido como regras para os recursos para o gasto público. É bem verdade que ali há um limite para o investimento, um patamar para os investimentos, mas isso, obviamente, dado o patamar tão baixo do Brasil, eu vejo com dificuldades. Por isso que entendo que há uma grande preocupação por parte do presidente Lula em construir uma base extra-orçamentária para financiar esse ciclo de expansão, de reindustrialização, neoindustrialização, seja qual for o nome a ser utilizado. E, nesse sentido, me parece que há uma espécie de inspiração de JK. Lembrando, JK assumiu o governo com dificuldades diante de um golpe que tentava barrar a sua ascensão e ele se debruçou, na verdade, diante de um congresso nacional em que ele tinha cerca de um terço dos parlamentares a seu favor. E, pior do que isto, era justamente uma espécie de teto de gastos que havia sido estabelecido pelo governo anterior, Café Filho, que substituiu diante da morte de Getúlio e o seu ministro da Fazenda, Goudin, um acordo com o FMI que praticamente impediu o gasto. O que fez Juscelino Kubitschek foi, de certa maneira, construir um projeto novo, apoiado na população e, ao mesmo tempo, articulando uma espécie de tripé do investimento externo, interno, privado e estatal. Estou dizendo isso muito rapidamente para chamar a atenção que eu vejo, de um lado, um governo do presidente Lula com dificuldades que são naturais da realidade que ele assumiu, mas buscando, justamente, reativar uma certa base social, seja pela criação do Conselho, seja pela tentativa de participação na definição do plano plurianial orçamentário, seja na tentativa de reforçar o sindicalismo e assim por diante, ou seja, reconstituir uma base social que lhe dê apoio nesta tensão com o Parlamento. Ao mesmo tempo, vejo nas viagens do presidente Lula uma tentativa muito grande de reconectar investimentos diretos do estrangeiro para o Brasil e nessa luta pela redução da taxa de juros para conectar com cerca de 8 trilhões que nós temos hoje depositado no sistema financeiro, ou seja, o problema do Brasil não é a falta de dinheiro, o Brasil tem dinheiro, essa é uma novidade, a questão é política, é por que esse dinheiro que hoje está vinculado à taxa de juros interna não pode ser deslocado para investimento produtivo, essa é a batalha da redução de juros. E aí o Brasil ainda conta com algo que pode ser utilizado caso haja interesse que é essa reserva externa. Nós temos, na verdade, uma poupança externa hoje aplicada em títulos públicos dos Estados Unidos que poderiam ter uma outra orientação como tem os países Emirados do Emirado Árabe, a Noruega que utilizam os seus fundos para a compra de empresas. É, exatamente, para a compra de... Nós tivemos uma refinaria de petróleo que foi vendida ao capital, ao fundo soberano dos Emirados Árabes. Ou seja, o Brasil poderia utilizar isso de outra maneira. Penso que é a possibilidade que nós temos diante desta amarração fiscal a qual nós estamos hoje subordinados. já há indícios de que essa contradição apontada por você possa ser superada? O que eu sou assumindo-se a contradição? Você destacou essa disputa entre qual é o problema central do país, a desigualdade ou o subdesenvolvimento. Há um deslocamento, na sua opinião, do governo Lula, no sentido de enfrentar as tarefas de subdesenvolvimento? Ou ainda o pensamento dominante no PT, no governo, ainda está no âmbito da desigualdade? Penso que é, de certa maneira, uma equação ainda não resolvida. O que não significa um excluir o outro, porque tudo parte de uma coisa só. eu percebo, assim, também, acompanhando a posição que o presidente Lula passou a ter, especialmente ao sair da condição que o aprisionava em Curitiba, e, na verdade, colocar, não é, como centro, não a economia, mas o centro, a política. Percebemos que durante a campanha eleitoral, o tema da economia, a expressão dos economistas, não obstante, a pressão dos meios de comunicação, ficou no segundo plano. O presidente colocou, na verdade, ao fato de que é a política que cabe definir horizontes, então a política é o fim, enquanto que a economia é o meio. E esse é, talvez, o embate central pela qual nós estejamos hoje vivendo. Há uma tentativa de mudar o pêndulo, passando justamente para as decisões de natureza política que defina os rumos da economia brasileira. eu penso que esse primeiro ano ele é estratégico para definir o que teremos daqui a três anos. E a questão de futuro, oi? Não, não, conclua. A questão de futuro, me parece central, ela precisa ser novamente recolocada, não apenas pelo governo, que, enfim, tem seus limites, seus constrangimentos, mas também pela sociedade. Ou seja, nós estamos vivendo algo que precisa ser identificado como uma mudança de época. o Brasil está diante de uma mudança de época excepcional, se nós estivéssemos aqui a falar sobre aspectos considerados à demografia brasileira. Possivelmente, o IBGE vai divulgar o censo com uma população menor do que se imaginava. Está certo? Nós estamos diante de uma trajetória de queda na população em termos absolutos. Isso é uma questão que nos coloca que país e para onde iremos. Nós estamos diante de um outro ponto, que é uma mudança de época, analisando como, por exemplo, Euclides da Cunha, ao final do século XIX, ele dizia assim, o Brasil é dividido em duas partes. Tem uma parte que é da região litorânea, onde estão os brasileiros mais letrados, mais identificados com o padrão de consumo europeu, mais vinculados à modernidade, enquanto que o Brasil do interior é o Brasil do atraso, o Brasil do caipira, não letrado, resistente à modernização, etc. Bom, isso na virada do século XIX e ao longo do século XX. Se nós olharmos o Brasil do ponto de vista geográfico, pelas informações que o IBGE nos apresenta do ponto de vista da evolução do PIB dos municípios e dos estados, eu diria o seguinte, olha, hoje o atraso do Brasil, está localizado no conjunto das regiões metropolitanas que estão nas áreas litoranas do país, onde concentra o desemprego, onde está concentrado, digamos, o banditismo social, onde está concentrado o fanatismo religioso, o atraso do Brasil está justamente naquilo que anteriormente era visto como moderno, enquanto que o moderno, pelo menos entre aspas, está no interior, a partir do interior de São Paulo, avançando pelo Paraná, indo em direção ao centro-oeste e parte do norte, onde estão as cidades agrárias, onde estão os enclaves econômicos vinculados com o exterior. E essa tem sido a base da direita, inclusive. a base da direita, A base da direita, Obrigado.